Uma lâmpada de lanterna que traz as especificações 0,9 watts e 6 volts tem seu filamento projetado para operar a alta temperatura. Medindo a resistência elétrica do filamento à temperatura ambiente, ou seja, estando a lâmpada desligada, a gente encontra o valor de 4 Ohm. Sendo o R o valor da resistência do filamento à temperatura de operação, qual é aproximadamente a razão R sobre R0? Então, o R0 já deu, vale 4. Se a gente achar o R, está tudo certo. E como a gente vai achar o R? Quais foram as informações que ele deu sobre a lâmpada dessa lanterna em funcionamento operando a uma alta temperatura, o que pode afetar ao valor da resistência? Então, ele disse que ela vai gastar 0,9 watts, que é a potência, e a DDP que é fornecida ali para ela funcionar certinho tem que ser de 6 volts. Então, a DDP, que é o U, tem que ser de 6 volts, e a gente quer o R. Então, que fórmula inteligente a gente vai usar? Ah, mesmo que a gente estava usando no exercício anterior, né? Eu posso, aliás, se você quiser fazer direto, mas eu quis fazer um pouco diferente, só para mostrar para vocês que dá na mesma, de novo. Então, se a gente tem o P e o U, dá para achar a corrente. Se eu achar a corrente, eu substituo aqui e acho o valor da resistência. Ou vocês podem fazer direto, igual eu tinha falado, que não tem problema nenhum. Então, o P é 0,9, o U é 6 e o U é o que a gente quer. Faço 6 dividindo, igual as casas e corto a vírgula, ou não faz nada, só substituir na outra, que é o que eu vou fazer. Porque isso não é a nossa resposta, né? Então, não vale a pena eu ficar fazendo dízima e tal, eu só larguei assim mesmo e vou substituir do outro lado. Então, o que vai acontecer lá? Prestem atenção no que eu vou fazer agora. Então, eu vou substituir a corrente ali. Aí, ficou a DDP6 de novo. A resistência é o que a gente quer saber, vezes 0,9 dividido por 6. Aí, eu vou pegar esse 6 e passar para lá multiplicando. Então, 6 vezes 6 dá 36. Eu posso passar, porque aqui está todo mundo multiplicando, né? Se aqui fosse mais, eu não poderia. Aí, ficou 0,9R igual a 36. Passo 0,9 dividindo, igual as casas, corta a vírgula 36. Tem na tabuada do 9, dá 4, né? E sobra um 0. Então, 41. Se você tivesse feito por, direto, ia ficar 6 ao quadrado dividido por 0,9 direto. Vocês caíam aqui, ó, nessa parte aqui. Então, ia ser bem mais tranquilo. Mas, enfim, eu quis mostrar que era a mesma coisa. Se o R é 41 e o R0 era 4 e ele quer um dividido pelo outro, a gente vai fazer 40 dividido por 4, que dá 10. Então, a resposta é 10, que é a letra E.